A Polícia Civil do Estado de Rondônia no uso de suas atribuições deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de um cabo da Polícia Militar de Jiparaná nesta semana A suspeita era de que ele tinha envolvimento com abuso sexual de menores de idade De acordo com informações, o tal policial já vinha sendo monitorado há um bom tempo pois já existia várias denúncias desses crimes praticados Durante o cumprimento das buscas, foi localizada uma grande quantidade de material sexual com menores na residência do mesmo, com isso ele recebeu voz de prisão em flagrante Recentemente recebemos umas denúncias a respeito de que um policial militar estava abusando sexualmente de uma criança Então, devido a esse fato, fizemos algumas representações junto ao judiciário dentre elas uma representação de busca e apreensão na residência do investigado com a intenção de buscar provas em relação à denúncia efetuada Ocorre que, ao realizar a busca e apreensão devidamente autorizada pelo judiciário deparamos, encontramos na residência dele uma arma de fogo, calibre 22 sem registro que, apesar de ser policial militar, não havendo registro, também vai caracterizar o crime de posse de arma Assim como, quando nós fomos averiguar os equipamentos de informática que seria necessário Acabamos também localizando um vasto material onde ele armazenava alguns vídeos pornográficos envolvendo criança e adolescente que também caracterizou o crime No momento da prisão, o suspeito não contestou as situações presenciadas pela equipe de investigação tendo em vista que a materialidade de provas é muito evidente A materialidade do crime de posse de arma não tem muito o que falar porque ele não tem como negar Ele só falou que realmente ele possuía aquela arma, que era herança de família Realmente é uma arma que é o calibre 22 Normalmente acontece isso entre os familiares mesmo E a questão do armazenamento dos vídeos também ele não teve como negar Que é uma pessoa que mora sozinho e é a única pessoa que utiliza os equipamentos O policial militar lotado no 2º Batalhão da cidade de Rio Paraná identificado como Ezequiel Pedrasole atualmente encontra-se preso na Corregedoria da Polícia Militar em Porto Velho por força de um mandado de prisão temporário de 10 dias que pode ser prorrogado ou até mesmo convertido em prisão preventiva Eu tenho 10 dias para concluir o inquérito policial Estou aguardando os laudos periciais O juiz homologou a prisão e expediu o mandado de prisão Ele como policial militar foi reconduzido para Porto Velho onde ele vai aguardar a decisão judicial A Polícia Civil trabalha com inúmeras provas dentre elas vídeos e fotos que ele aparece praticando atos libidinosos com menores Inclusive existem fortes indícios de que a filha também era vítima desses abusos Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!